5 toneladas de produtos diversos foram recolhidos desde o início do mês de maio na província do UIS para apoiar as vítimas da seca no sul do país no âmbito da campanha Abraço Solidário Somos Angola. Os dados foram revelados esta quinta-feira em Angop durante a oferta de diversos bens pelos deputados do Círculo Provincial do Empelano UIS. Entre os produtos recolhidos constam sacos de arroz, caixas de massa e óleo alimentar, feijão, sal de cozinha, sabão, milho, roupa usada, entre outros bens não preciveis. Ao falar à imprensa, o coordenador desta campanha na província do UIS, João Alves, reiterou o apelo à população para se juntar a essa causa solidária. E também aproveitar a oportunidade para reiterar o apelo a todas as instâncias, as pessoas particulares, também os outros partidos políticos que se juntem a esta causa de sofrimento do povo da zona sul de Angola particularmente. Por sua vez, o coordenador do grupo de deputados do Círculo do UIS, Pedro Conga, apelou igualmente à população a aderir à iniciativa. Bem, o apelo, como disse, estamos num momento que exige o esforço de todos. Aqueles que tiverem pouco, também junta-se a causa, porque também vai ajudar a salvar vidas. Não só doar sangue salva vidas, mas também apoiarem em comida, também ajuda a salvar vidas. Então que os demais sigam esse exemplo, tal como nós também seguimos o exemplo dos que nos antecederam. Lançada no passado dia 24 de abril pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, a campanha será desenvolvida num período de três meses e visa promover a cidadania por via da participação social.